A minha inspiração, né, uma das minhas inspirações, na verdade, pra fazer, pra escrever essa música, foi, na verdade, de algumas músicas que eu tava escutando, de algumas músicas gringas de gospel, o Ruven, eu achei esse moleque muito bom, e ele tava, tem uma música dele que é Have Me, eu acho que é o nome, em que ele fala um pouco da dependência que ele tem de Deus, e eu queria um pouco mais fundo nesse meu novo ciclo, né, que agora eu tô lançando músicas gospel, tô saindo de um determinado estilo pra ir pra isso. E eu precisava me jogar colocando e falando da minha maneira, para com Deus, né, sobre o desespero, sobre o vazio que eu sentia antes de me converter, né, eu precisava levar toda essa minha bagagem pra dentro da letra pra que vocês entendessem isso, sabe, Veio Assuntos Celestiais, né, é uma música que também eu tive uma revelação no Espírito pra lançar realmente, mas, desesperadamente, eu queria ser um pouco mais profundo e um pouco mais direto, né, então, quando eu comecei a escrever, foi o mesmo sentimento que me tomou de, ao mesmo tempo, passar pra vocês, né, que eu estava desesperado, ou estou desesperado pela presença do Senhor, e que eu não tinha antes de me converter, e dizer, ao mesmo tempo, que a gente precisa, desesperadamente, de Deus, né. E quarta-feira vai sair um vídeo também, eu explicando um pouquinho sobre a inspiração da capa, como é que eu fiz a foto, como é que foi, o que eu pensei na hora, pra vocês também se ligarem, certo? Então, vamos lá, vamos lá.